No próximo jogo, vão precisar de 3 valores. É assim, têm que ser 3 valores de 3 escolas diferentes. Isto porquê? Vamos trabalhar as cores, vamos trabalhar o equilíbrio, a coordenação. E o que é que vamos fazer? Eu tenho aqui ver verde, azul e vermelho. Vocês podem ver o que tiveram lá em casa. Eu escolhi estas 3 cores porque são as das escolas mais fáceis de identificar. O que é que vai ser? O pai vai estar com os 3 valores. A criança vai estar um pouco afastada. Uns 3 passos de uma mãe ou um pai. A criança vai estar de costas. Quando eu... Eu vou dar por sinal. E ela vai se virar e vai agarrar o balão da cor que eu disse sério. Portanto, se eu disser verde... Vou mandar os balões ao lado. A criança tem que se voltar e vai agarrar só o verde. Foi a cor que eu disse. Conseguiram perceber? Portanto, 3 balões. A criança vai estar de costas. Ela só se vai virar de frente a correr quando eu disser a cor vermelha. Portanto, vou mandar os balões ao lado. Ela vem a correr e agarrar o vermelho. Ok? Toda a gente percebeu? Podem fazer isto. Uma data de repetições. Não é preciso fazer uma ou duas vezes. Fazendo mais do que uma vez. A criança é de 5 anos. Para crianças de 5 anos, podem pôr os 3 balões. Para as crianças mais pequenas. 3, 4, 3 anos. Podem pôr só 2 balões. Podem ir ao outro ano. Fazem primeiro com vermelho e com azul. Fazem com vermelho e com vermelho. Fazem com vermelho e com azul. Ok? Eu acho que está a perceber.